É uma delícia, mais uma vez, estar aqui no showroom da Marcenaria Bonaldo para receber uma das pessoas que a gente adora, que a equipe toda adora e que você também, telespectador, adora. É a nossa fada culinarista Cristina Meirelles. Obrigada, linda! Comandante do restaurante Harmonize, o maior sucesso gastronômico da nossa cidade. Uma delícia, né? Uma delícia, nossa, eu sou fã. E veio fazer o que, Cris? Pensando já nas noites que já estão criando um pouquinho, eu vou fazer o nhoque ao molho bolognese. Esse molhinho bolognese é um molhinho especial, ele vai vim, um pouquinho de bacon, então ele sai fora um pouco daquele tradicional que todos costumam fazer, né? Certo. Então vale a pena, é muito gostoso esse nhoque ao molho bolognese. Então anote esses ingredientes. Um quilo de nhoque de batata pronto. 140 gramas de bacon. 600 gramas de patinho moído. Uma cebola pequena picada. Quatro dentes de alho picados. Uma cenoura picada em cubinhos. 50 gramas de azeitonas fatiadas. 200 ml de vinho tinto seco. 600 ml de molho de tomate pronto. Para o tempero, caldo de carne, sal, pimenta e salsa. Parmesão ralado para servir. Isso mesmo. Como é que você vai começar, Cris? Bom, nós vamos começar aqui fritando o nosso bacon, né? Escolher um bacon assim com menos gordura e o excesso da gordura também vai ser descartado. Sem usar para um outro, fazer um arroz ou farofa, não. A gordura animal a gente tem que descartar mesmo, né? Nós vamos deixar ele bem fritinho. Depois é que nós vamos estar refogando a cebola, o alho e na sequência. Então vamos esperar. Isso. Prontinho, Cris? Está bem fritinho. Já retirou o óleo. O excesso do óleo. Agora nós vamos para o alho. O alho, né? O alho, quatro dentes de alho bem picadinho. Isso. Bem picadinho mesmo, né? Bem picadinho. Sempre no capricho, não é? Sim. Agora a cebola. Isso, vamos... É uma cebola pequena picada também, no capricho que está, ó. E aí a gente... Quando você vai... Deixa ela murchando... Preparando a cebola e o alho aí, eu quero lembrar que quem me veste é Jaque Modas, na avenida 19, rua 78. Acessórios e roupas da Jaque Modas. Obrigada, lindas. Beijo para todas as meninas e para a Jaque, especialmente. Agora já vai fazendo aquele aroma absurdo, né? Nossa, tentador, absurdo. É a hora da fome, porque agora é a hora da janta, entendeu? É a hora que todo mundo está sentado lá no sofá, imaginando se tem alguma coisa na geladeira para começar a fazer. Pode fazer esse inhoque a bolonhesa aqui, ó. E o inhoque aqui, hoje nós temos bons inhoques no mercado, então não é necessário estar fazendo em casa. Às vezes a batata tem muita água, não consegue dar o ponto. Então é bem mais fácil a gente já buscar o inhoque. Ou então ir lá no harmonize que já... É, claro que não vai ter trabalho nenhum, né? Nenhum, nenhum. Busca no almoço e depois só aquece no jantar, vai ficar perfeito. É verdade, perfeito. Agora aqui, feito isso, a cebola e o alho já bem refogadinho, a gente entra com a carne... São 600 gramas de patinho moído, né? Patinho moído. Então vamos esperar o patinho ficar bem fritinho aí, né? Bem fritinho, vamos refogar também. Vamos lá. Fritinho, refogadinho. Bem refogadinho. Agora está na hora de acrescentar uma cenoura em cubinhos. Juntamente os temperos, eu vou pôr um pouquinho de caldo de carne, que já aqui está em pó. Quem quiser pode pôr um cubinho ou metade. É. Nunca exagerar aí nos condimentos, né? Um pouquinho de sal. O bacon já tem sal. Azeitona também, então toma cuidado com o sal, né? É. Eu gosto de pôr 50 gramas de azeitona. 50 gramas de azeitona já pateada. Eu vou pôr uma pontinha de pimenta. Calabresa, né? Calabresa. Vou pôr também um pouco de salsinha. E deixar um pouco de salsinha, deixar um pouco para a gente finalizar, enfeitar o nosso prato. Aqui nós vamos dar uma mexidinha. Vai ficar colorido, né? A cenoura. É, você vê que a diferença faz uma cenourinha aqui no meio? É, é verdade. Começa a harmonizar, né? É. Harmonize sua vida todos os dias. E aqui, o vinho. Então, o vinho. O vinho, nós vamos colocar um copo de vinho. 200 ml de vinho tinto seco. Tinto seco. Só vai acrescentar nos sabores. Mais aromas, né? Mais aromas, mais sabores. É a alquimia perfeita da culinária, né? É a fada, né? A fada. A fada. A fada chega, gente, parece que ela vem com aquela varinha mágica, assim. Não, e essa de fada me faz rir, porque o cliente chega lá e fala, ai, a fada fez um nhoque ontem, tem no casaco? Tá vendo? É. Pegou. Porque mereceu o apelido de fada, né? É isso aí. Agora é o molho de tomate. É o molho que eu preparo mesmo lá no restaurante, né? Preparado lá no harmonize. Uma delícia, irmão. Com tomates. Fruta mesmo, né, Cris? Isso. E aí, se a pessoa não quiser, ela pode usar o molho pronto ou então fazer com o harmonize. Isso, e é tão rápido. É só colocar na pressão os tomates, no temperinho. Deixar cinco minutos, desliga, não precisa pôr água. Bate no liquidificador, depois tempera com azeite, alinho frito, louro, um pouquinho de noz-moscada, como a gente faz lá, né? Um pouquinho de orégano. Fica uma delícia. Olha que maravilha. É, agora esse molho, o segredo dele é estar apurando de por pelo menos uma hora em fogo baixo. Tá. Então isso é muito importante. Deixa o molhinho em fogo baixo, mexe se necessário, dá uma mexidinha e deixa ele ficar ainda mais gostoso. Tá, então vamos aguardar. Prontinho. É, depois de uma hora de cozimento de fogo baixo, já reduziu bastante aquele molho, né? Cozinhou bem a cenourinha, a carne, nós vamos misturar agora um quilo de pinhoque. Pinhoque. Eu gosto de misturar já na panela, porque ele vai pegar mais sabor, né? Tá, certo. Ele vai também já ficar bem quentinho aqui no meio dessa carne. E depois nós vamos servir com o queijinho de parmesão ralado. O queijinho, compra o pedaço, rala na hora. Na hora, né? Então tá prontinho. Tá pronto. Agora é só misturar aqui. Ah, enquanto você termina de misturar, eu vou chamar suas convidadas, tá bom? Isso, chama nossas convidadas. E essas meninas lindas são as convidadas da nossa culinarista. A nossa muito querida Marici Pascon, que é frequente a prestação de talento que você faz aqui no nosso programa. Obrigada. E a Fernanda Costa, que é fisioterapeuta lá do Espaço do Corpo, na Rua 2. E veio aqui enfeitar o programa e degustar a comidinha da Crença de Esporte, a Fernanda. E a Fernanda também vem cozinhar loguinho, loguinho aqui. Tá convidada, olha, duas culinaristas aqui, tá vendo só? Olha, eu fico muito grata de vocês terem vindo e eu vou pro lado de lá pra ver a apreciação de vocês, tá? Pode servir suas convidadas, você serve a Fernanda e o Silvio Amaricim. Enquanto vocês têm essa deliciosa missão, nossa hora do beijo, vamos mandar beijos. Vamos mandar beijos. Beijo pra todos que estão nos assistindo agora. Beijo pra minha equipe maravilhosa. Beijo pra todas as meninas lá do Espaço do Corpo, que nos atende com tanto carinho e tanto profissionalismo. Um beijo grande, com todo respeito, como você mesma diz, pro meu querido Fernando Quinalha, pra minha sogra, a Ione Quinalha e o Zé Carlos Quinalha. Só? Acho que tá bom, né? Chegou minha hora do beijo. Me esqueci a ajuda da sogra. Não, tá bom. Mandando um beijo com amor, com carinho, com respeito, pra Marlene Zucchi, minha querida, pra Isa Helena Jornasson, que não perde nosso programa, pra Rita Risse, pra Fátima Spat, pra Alessandra Marcondes, pra Renatinho Oliveira, pra Linaura Pedrosa, pra Lucila Maciel, pro Tauan e pro Gabriel dos Santos, os meus queridos cinegrafistas, pra Dalva e pro Osni Bonaldo, pra Viviane Reginato e pro Ronan Reginato. Se não, vocês nem imaginam as reclamações que irão acontecer. Ó, um beijo da tamanha do mundo. Obrigada pelo carinho que dedico ao programa e equipe. E aí, crianças? Nossa, que fabuloso, né? O que dizer, Ana Cristina? Não, a Cristina não tem, não. Fernandinha, uma delícia. Delícia, né? Muito bom. Então, olha, eu fico muito grata de você ter vindo, você virar, cozinhar daqui pra frente. Marici, obrigada, querida, por mais uma vez estar aqui. Minha Cris, minha fada, eu vou falar o quê pra você, né? Obrigada. Muito obrigada por tudo. E agradecendo a Marici, a Cris e a Fernandinha, eu agradeço também o seu carinho e sua atenção. Eu convido você pra próxima semana assistir uma receita tão gostosa quanto essa. Mas não vai embora não, que ainda tem o ti-ti-ti. A nossa mensagem já já.